Eu posso dar uma pauta? Eu quero saber a opinião de vocês com relação à lateral direita. Mas é uma pauta enorme ou é curtinha? Não, é curto, é curto. A informação que surgiu também na tarde de hoje, eu vou dar o crédito aqui de quem ouvi. Se ele pegou essa informação de outra pessoa, eu não vi. O repórter Tainan, um grupo do Colar também, tem um projeto independente ali no YouTube bem interessante. Ele hoje, num vídeo de hoje, ele colocou que o Inter estaria interessado em repatriar o lateral Willian. Estaria votando de lesão, estaria sendo meio que arquivado no futebol alemão. Eu gostaria de saber a opinião dos nobres amigos com relação ao Willian. Ele seria um acréscimo comparando o seguinte. Ah, o Susun Zund que o Inter estaria procurando o lateral direito, já que não vai ficar com o Saravia, pela questão dos valores. E o Heitor, se não ser a única opção e o mercado não querer ou não conseguir ser esse lateral reserva ou imediato. O Inter estaria de olho no mercado, já cogitaram o Rodinei e agora vem o nome do Willian. Quero saber dos nobres amigos. O Willian seria uma boa... Não o Willian Bueno, que eu sei que bate a bolinha dele, mas eu estou falando do Willian, ele era lateral. Foi vendido, foi campeão olímpico. Deu uma dirrafinha lá, entregou os Gatorade, como fala o nosso amigo Loreno, os Gatorade aí. Entregou os Gatorade lá. Eu quero saber aí dos amigos a opinião de você sobre o lateral direito, o Willian, podendo ser repatriado pelo Colorado. Já com a partidinha eu vou tomar liberdade aqui. Eu não fui consultar de nada. Eu não jogo de lateral porque eu não aguento correr 10 minutos. Seguindo, se for certo que a gente não for ficar com o Sarávia, dependendo de valores, eu acredito que é uma boa escolha, digamos assim. Porque ele é mais jogador que o Heitor. Só que ao mesmo tempo eu penso que o Heitor a gente tem que dar sequência pra ele, querendo ou não. Porque o Heitor, eu parto do princípio que ele peca só um pouco defensivamente. Ele vai muito afobado marcar os caras. Não sei se vocês já se ligaram nisso. O cara correu, ele chega sempre assim. Aquele carrinho que ele deu ontem, se ele faz o que ele não queria. A sorte é que o cara não foi tão esperto, o que sofreu o carrinho e o Heitor. Mas poderia ter sido expulso ali por uma bobagem naquele carrinho ali. Que a gente tem no Inter ali, né, meu? O Lomba que dá carrinho no joelho, nos malucos. O Heitor que chega loucaço. O Bruno Mendes que vem levantando tudo. O Moisés vem empurrando o cara aqui e diz, mas por que eu fiz falta? Ele vai empurrando o cara aqui e o Dorado tem que ficar, mas não chega, né, meu? Então, mas assim, sobre o William, eu acho que se a gente não fosse ficar com o Sarava, valeria a pena. A gente tem até um comentário aqui, ó, da Maria Colorado. O Heitor tem mais raça, mas às vezes ele exagera, que é o mesmo ponto, eu acho. Obrigado. Obrigado por estar na live aí, deixa o like aí, vamos que vamos. Comenta aí que a gente vai botando isso na tela. Sempre que eu tô vendo o jogo, meu pai tá sempre puto assim. Porra, olha o jeito que o Heitor tá chegando no maluco ali, não sei o quê. Mas se for afobado, né? É afobado, exatamente. Então, já que o Rafael Lisboa... Não, só um complemento. Já que o Rafael Lisboa falou de afobado, Lorenzo, Lorenzo Benetti, que acompanha a base colorada, acompanha as gurias também aqui no nosso canal. Queria saber do amigo, essa questão do Heitor ser afoito. Talvez esse é o motivo dele sempre começar o jogo e ele não consegue terminar. Dificilmente ele termina a partida, ele é sempre substituído. É por essa questão ou tu acha que é questão de ritmo de jogo? Ou o Heitor tá gordinho mesmo e não é massa boa, como disse o amigo dele, o Bruno Fux? Queria saber do Lorenzo Benetti aí. Sobre peso e tal, acho que o Heitor tá bem. Até pela última foto que esses dias os postaram juntos. O Heitor tava pra ver que o Heitor era um dos mais shapeados dali, mas tipo... Eu acho que não é por ele ser afobado, não. Eu acho que ele não tem muito ritmo de jogo. Ele entra um a cada três jogos e se tiver dois jogos de sequência, é muito. Principalmente nessas duas últimas temporadas que ele vem jogando no profissional. Sobre os últimos jogos deles, eu tô curtindo, eu tô gostando do Heitor na lateral direita. Tá cumprindo bem o papel, tá jogando quase, ou melhor, ao nível do Saravia. Que vai ser um custo pesado pro Inter, mas eu acho que é um custo que deve ser feito. Se for uma proposta nos três milhões de euros e eles aceitarem, eu acho que beleza. Eu acho que é pagável pelo Saravia. Até porque é uma posição precária no mercado hoje em dia. E sempre foi até. É muito difícil contratar lateral. Sobre o Willian, que é um jovem que foi do Inter, agora tá na Europa, ele teve uma lesão. Eu acho que, se eu não me engano, foi do joelho também. Foi a mesma lesão do que a gente teve ano passado, com o Moledo, com o Saravia, com o Guerreiro, com o Bosquilha. Eu acho que ele rompeu os ligamentos também. Ficou um tempo parado. Ele era do Wolfsburg, ele foi lá, quando saiu do Inter em 2017, tava lá até ano passado. E ano passado ele foi emprestado pro Schalke 04. Onde também não jogou muito, jogou onde ficou mais na reserva. Mas agora, se eu não me engano, ele voltou pro Wolfsburg. E acho que tem um contrato até a metade do ano que vem, se eu não me engano. Ou até o final de 2022. Ali no ano que vem já pode assinar um pré-contrato. Um pré-contrato. E eu acho que, talvez, é um jogador que possa suprir essa carência do Inter. Não vem jogando. Tá sem ritmo de jogo, mas é o que a gente fala, né? É o nível europeu. Ele joga na Bundesliga, que é uma das cinco grandes ligas da Europa. E que a gente sabe que é muito disparelho de nível pra qualquer uma das ligas da Europa. Das cinco grandes ligas. Seja a Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Espanha, enfim. O nível é diferente, a gente sabe. Então, talvez, se ele voltando pra cá, ou por um empréstimo, até o Inter, pegando ele de volta com esse pré-contrato, é um jogador viável que, talvez, possa voltar às origens e voltar a jogar bem. Ele não tá jogando na Alemanha, mas pode ser um jogador que possa suprir essa carência. Sem a falta do Sarave, que talvez não seja comprado. E seja um bom parceiro de disputa de posição com o Heitor, que também é um jovem que veio da base do Inter. Como o próprio Willian, o Willian também pode ajudar o Heitor nessa parte de profissional e tal. Eu acho que pode ser um grande reforço pro Inter, sim. Tá mutado. Tá mutado, tá mutado. Tá, voltei. Antes de dar a tua opinião, Rafael Lisboa, eu sei que tu é um fã, mais uma polêmica aqui, hein? Como eu gosto de polêmicas, ainda mais envolvendo o Amigo. O Amigo, ele era muito fã do Rodinei, né? O Ramirez, ele era muito fã do Rodinei. Praticamente, só faltou levantar a hashtag ali de Fica Rodinei, compra o Rodinei, lindo. Gostaria de saber do Amigo. Tô travando aqui pra variar, mas eu vou continuar. Meu amigo, Rodinei ou Willian? Qual seria a tua aposta pra lateral direita do Inter ano que vem, se tu fosse Paulo Brax? Tu tem ali a caneta, o papel, a caneta e até o dinheiro pra fazer qualquer um dos dois negócios. Rodinei ou Willian? Quem tu contrataria hoje para o Internacional? Claro, tu pode dar a tua opinião, mas depois eu quero que tu fale sobre o Willian, essa questão das lesões, futebol alemão, mas Rodinei ou Willian nesse primeiro momento? Só pra interromper rapidinho, rapidinho, antes do Rafael falar, só uma curiosidade mesmo, principalmente pro Willian, que gosta bastante do Lindoso. O Lindoso que está à espera de um filhote, já tá com oito meses, a mulher dele tá grávida e daí vai vir mais um Bebê Lindoso aí pra ele. Bebê Lindoso. Vai dar Breaking News. Breaking News, hein? Breaking News. O Inter tem na manhã. Breaking News e o Lorenzo aí seguindo as mulheres, os jogadores colorados. Não sigo. Mas enfim... Não sigo, não. O Lindoso que retritou, o Lindoso que repostou. Por isso que eu vou... Isso é pro nosso outro amigo que talvez esteja acompanhando a gente, lá do grupo do Colar, que é o nosso... É um arteirosicador, o nosso arteirosicador. Mas Rafael, queria a sua opinião de um amigo aí. Queria... Eu sempre rio com esse arteirosicador. Mas Rafael, agora um pouquinho sério. Rodinei ou... Será que vai ser hoje, Lourenço, que ele vai soltá-lo? Não, tem que me fazer... Rodilindo. Rafael, Rodilindo ou William. É bom, Edson Martins, eu entendi a tua. O William só se cruzado ou o Rodilindo, o rei do estado? Eu não sou polêmico, que nem o Edson Martins, que força lacração aí, como sempre foi, né? Eu ia de Rodinei facilmente, porque o Rodinei é um jogador... Depois não macho polêmico. É, o Rodinei, ele é uma figura do futebol brasileiro, assim como o Michael, por exemplo, também é. E, por exemplo, o Renato hoje está salvando o futebol do Michael, né? E o... Não é só possível permanência no Flamengo. O Rodinei é a mesma coisa, cara. O tanto é que eu sou amigo de muitos flamenguistas e muitos discutem a titularidade do Isla em relação a Matheusinho e Rodinei. E tem muita gente que prefere o Rodinei de titular. O Rodinei, quando ele veio entrando no Flamengo, não veio fazendo partidas ruins. E o principal ponto que me faz querer o Rodinei é quando ele saiu, antes de sair do Inter. Antes de sair, antes de acabar o contrato de empréstimo em relação ao Flamengo, o Rodinei era o principal jogador do Internacional. Foi o único jogador de todos os 11 que entendeu, de fato, o esquema ridículo do Miguel Ramírez, né? O estagiário espanhol que treinou o Inter por alguns meses e jogava bastante. Era um cara que estava sempre ali no apoio, era um cara que fez um golaço, inclusive o próprio Rodinei. E era um jogador importante no Inter e ninguém cogitava seu saído. E muita gente ficou triste quando ele tinha que sair, quando ele teve que sair. Claro que não é um fenômeno, não é nada do tipo. Às vezes ele tem um déficit de atenção, um QI um pouco menos... Déficit de atenção. É, não é, claro, a gente vê. Mas o cara é um operário. É um operário que é importante, entendeu? Eu não acho ele um jogador ruim. Eu acho que ele é muito mais ridicularizado pela mídia, pelo eixo ali. Pelo que ele é um personagem extra-campo do que realmente dentro de campo. Eu não acho que ele comprometa tudo isso. Eu acho que a saída do Sarabia vai ser uma perda técnica muito grande. Mas o poderio financeiro que o Inter tem hoje é patético. Então, assim, o Heitor parece que nunca vai ser titular do Inter. E nesse caso, eu iria de Rodinei, principalmente pela saída dele. Não pelo que ele jogou no início dele, na vinda de impresso no Flamengo. Mas pelo que ele jogou nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias. Ele jogou muita bola. E essa é a minha opinião. E, cara, eu não estou vendo o Willian. Não estou vendo como ele está jogando. É a questão de valores também. Porque ele não está jogando. Pois é, ele não está jogando, eu sei. Mas mesmo assim, antes. Então, é um negócio muito escuro. Ah, o Willian Rodinei, no escuro. Então, eu entendo a sua provocação, Edson. Mas eu não vou cair nela. Eu sou pare oックânrio. Eu vou procurar. E aí, eu vou procurar.